Demos início hoje então ao grupo de gestantes do projeto Neném da Mamãe, o primeiro grupo de gestantes deste ano de 2024. Tivemos o privilégio esta manhã então de termos 12 mamães presentes aqui no nosso primeiro encontro, de 14 inscritas. Um projeto que com certeza alegra muito o nosso coração como profissionais à frente desse grupo e também da gestão que vem nos solicitando que voltássemos a executar este grupinho de gestantes. E aqui juntas nós realizaremos encontros semanais. Serão 11 encontros, sendo que desses 11 encontros, 9 são temáticos. O primeiro e último é a abertura e encerramento. Outros 9 temas que são propostos a partir das dúvidas e desejos das próprias gestantes. Vem de encontro com aquilo que elas querem aprender, que já no momento da entrevista nós buscamos identificar, saber quais as principais dúvidas. Esse primeiro encontro também nos possibilita conhecer quem são as mamães que estão conosco, para que nós possamos direcionar os temas e os encontros que acontecerão posteriormente. Sem contar que este preparo é muito importante não apenas para aquelas mães de primeira viagem, mas também para aquelas que já são, já têm os seus filhos, né Marcela? Com certeza. Este nosso grupo atual, ele traz uma característica interessante. Ele tem uma mamãe de primeira viagem. Todas as outras mães são mães já de outros filhos, até filhos já de 15 anos de idade, e agora se tornando mães novamente, né? Então, sim, é tão importante porque cada gestação é única, né? E é importante, há sempre algo novo para se aprender, e elas estão aqui buscando aprender e também ensinar, né? É tão importante ouvirmos também a experiência de quem já passou pela maternidade, né? Trazendo os seus conhecimentos e buscando aprender sempre mais. E este grupo de gestantes, para aquelas mamães que nos assistem, né? Que estão há mais de seis meses de gestação. Como que funciona? Começou hoje, mas ainda recebe outras ou não? O grupo fecha? Como que é? Nós fechamos esse grupo já, né? Até para que nós possamos dar atenção que as gestantes precisam. Um grupo muito grande, a gente não consegue, né? Oferecer a atenção, gerar vínculo, como é a proposta desse grupo. Então, não vamos pegar para este grupo nenhuma gestante. Porém, nós pegamos nomes para a lista de espera, né? Para que o próximo possa começar, né? Então, a gente conclui esse curso, ele está previsto para início de abril terminar, e aí, em seguida, já começaremos o próximo. E como que estão as expectativas das mamães, né? Hoje, esse primeiro encontro, como que você sentiu aí a presença delas neste grupo? Foi maravilhoso, né? Foi um encontro bem aconchegante, acolhedor. Elas ficaram bem à vontade, né? Como eu disse, a maioria delas já são mães, né? E aí, cada uma contando um pouco como foi descobrir a gestação, como está sendo esse desafio, né? De gerar um filho mesmo, e todas as mudanças que a gestação já está provocando na vida das mulheres, né? Das famílias. Então, bem legal, elas estão com bastante expectativa. Ficaram bem abertas à nossa proposta, né? Hoje, nós já fizemos alguns acordos aqui juntas. Eu tenho certeza que será um grupo, assim, com resultados bem incríveis para todas nós, né? Muito rico em aprendizado, principalmente. E, muito mais do que isso, fortalecendo vínculos, né? Porque isso é muito importante. É um grupo de mulheres que se fortalecem todos os dias.